Olá, família ABV! Meu nome é Stephanie. E o meu nome é Julie. Vamos para mais um ABV News. Salta a vinheta! É com grande alegria que eu venho dar essa informação para a nossa comunidade de fé. Neste ano de 2024, nós estaremos trabalhando com o tema Relacionamentos que Transformam. Durante todo este ano, nós queremos nos dedicar a ser uma igreja mais relacional. É por isso que eu quero te convidar, durante este ano de 2024, a crescer na comunhão, a crescer no relacionamento com os nossos irmãos. Você estará recebendo um cartão, aonde nós temos alguns autos, para que eu e você possamos crescer nos relacionamentos que transformarão a nossa vida em 2024. Úne-se a nós nessa grande expectativa de crescermos e sermos uma igreja mais relacional. Deus abençoe a sua vida. Nesses quatro domingos de janeiro, nós teremos a nossa EBD especial, a sala única no Visão e Transparência, onde nós estaremos tratando sobre o tema Conflitos da Vida. Serão quatro lições. A primeira lição será o sentido da vida. A segunda, de onde vêm os conflitos. Terceira, porque o mundo está como está. E nós iremos finalizar com a lição, como superar a ansiedade e o medo. Você não pode perder. Sempre domingo às nove e meia da manhã, no mês de janeiro, no Visão e Transparência. Te aguardamos aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. E às terças-feiras, 19h30, temos o nosso culto Encontro de Fé. E esses são os preletores que estarão conosco no mês de janeiro. Iniciando no dia 2, com o pastor Anderson Aurora ministrando a Palavra de Deus. E no próximo terça-feira, dia 9 de janeiro, teremos o pastor Rafael Vailã. As Mulheres de Fé se reúnem todas as segundas-feiras, às 18h40, na sala de oração. Na quarta-feira, temos o culto Sárgio da Vitória, às 15h, no Salão Edite Rocha. E na quinta-feira, temos o culto de avivamento, às 19h30, no Salão Edite Rocha. E toda sexta-feira, temos a nossa rede de adolescentes, às 20h. E todo domingo, temos o nosso culto de adolescentes, às 18h30, no Salão Edite Rocha. E confira agora todos os horários dos cultos dos jovens. Para você que possui entre 18 e 25 anos, nós temos o culto dos jovens Live Hive, todo o primeiro e terceiro sábado do mês, às 19h. E para você que possui mais de 26 anos, nós temos os cultos dos jovens mais, todo o segundo e quarto sábado do mês, às 19h. Iniciamos as nossas inscrições para o Retiro da Ridade 2024. E é para você, adolescente de 12 a 17 anos. E o tema do nosso Retiro é o Caminho de Emmaus, que ocorrerá dos dias 10 a 13 de fevereiro, que você descende a Caraípe. E as inscrições ocorrerão no link que está aqui embaixo da sua tela. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, você não pode ficar de fora. Te aguardamos lá, hein? E aí, Davi? Fala, pastor, beleza? Beleza. Tá sabendo da novidade? Novidade, novidade, que novidade. Conta aí, pastor. Vem aí o Retiro da Live Hive 2024. O Retiro será para os jovens de 18 a 25 anos. Nosso Retiro vai ser no CTC, em Jacaraípe, nos dias 29 a 31 de março. Massa demais essa novidade, pastor. Mas não há dúvida. Qual que é o tema desse Retiro para este ano? O tema desse ano é profundidade. Porque o nosso desejo, o nosso propósito, é alcançar cada vez mais um relacionamento profundo com Deus. Você não pode ficar de fora dessa novidade, jovem. E o valor que vamos ter para o nosso Retiro é de apenas R$ 300. E, com um detalhe muito importante, a gente conseguiu fazer aquela parcelazinha, né? A gente pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E as inscrições, elas podem ser feitas no link aqui abaixo. Benção demais, né? Então só vem para o Retiro, galera! E nesse mês de janeiro, nós temos a programação especial da nossa Juventude da IABZ. Iniciando, os jovens LiveHive, juntos com a RDA e o Kings Company, haverá o Culto da Juventude, na segunda-feira, 8 de janeiro, às 19h, no Espaço C. E para os jovens mais, ocorrerá o início da temporada do Sunset 2024, com uma feijoada e participação no louvor do Grupo Os Frutos da Fé, no dia 13 de janeiro, às 18h, na Praça Oasis. O voucher está no valor de R$ 40,00. Para mais informações, entre em contato com a Cleia. E os nossos cultos dominicais ocorrem às 10h40 e às 18h30. Não deixe de participar com a sua família IABZ. E para as crianças, também temos as salinhas do Ministério Infantil, todo domingo, às 9h30 e às 18h30. E na terça, também temos às 19h30. Venha e traga o seu filho! E chegamos ao final de mais um IABZ News. Para mais informações, siga o nosso Instagram, arroba IABZOficial, ou o nosso site, www.iabv.com.br. E não podemos deixar de desejar um Feliz Ano Novo para a nossa família IABZ, pois somos uma igreja viva, servida ao Deus vivo. Tchau, gente! Fique com Deus! Tchau! 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 Tchau.